É. É. É... Todo mundo fazendo a dieta da Grazi. Não tem uma propaganda? É, suco verde, uma carne com salada no almoço, um suco verde de manhã, carne com salada no almoço, no jantar uma sopa. Ah, tô com fominha nos intervalos. Fruta. Eu acho que na hora do banco eu fiz um pouquinho de propaganda, porque a própria frase pede, vou tentar tirar o máximo de... É que acho que... É que acho que você tem que sorrir um pouco menos, sabe? Você tá falando sério com as pessoas, sabe? Sim. Obama, sabe, Obama? Sim, aquela reta final. É, é... Quem me conhece sabe. Eu sempre fui o candidato das empreiteiras que me pagam. É isso, é isso. Eu aproveito aqui pra mandar um beijo pra construtora Camargo Correia, que sempre foi muito atento ao meu governo. Podemos? Fala tudo. Porque eu começo falando... Eu começo falando... O senhor tem um minuto, e se for menos de um minuto, fica estranho eu cortar ele antes de um minuto, entendeu? Se for quarenta e cinco segundos, eu falo, o senhor tem quarenta e cinco segundos. Você não quer nem falar o tempo. Até porque... Quanto tempo passou de um minuto? Então você podia só falar assim... Com certeza passou de um minuto? Ah, com certeza. Quer pra garantir fazer um pouquinho mais lento? Só pra ter essa opção? Ótimo. Talvez, hein? Calma. Ah, faltou... Um minuto e dois. Foi três segundos? Rolou, rolou, rolou. Uma vez do gatão pro lado... Olha onde tá o Bruno aqui. Tá. Um pouquinho menos. Vai pro seu lado direito aí, Bruno. Aí. Aqui? É. Ok. Ação. Muito obrigado. Candidato, vamos... Desculpa. Foi. Foi. Foi, Kibe. Foi. Candidato, muito obrigado. Candidato, agora é sua vez. Um minuto para as suas considerações finais, por favor. Obrigado. Bom, povo brasileiro. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a construtora OAS. É uma empresa que tem mais de trinta e cinco anos de história e ela vem realizando e produzindo um país muito melhor. Se eu for presidente, toda e qualquer ponte ou estrada ela vai ser feita independente de qualquer tipo de licitação por ela. Quem me conhece sabe, eu sou e sempre serei o candidato das empreinteiras que me pagam. Eu aproveito pra mandar um beijo pra outra construtora também que nos apoia, a Andrade Gutierrez, que sempre foi muito atenta às nossas necessidades e nunca deixou faltar nada pra ninguém.